Olá amigos, agora nós vamos fazer uma análise de experimento da física, e para isso nós vamos observar alguns experimentos em vídeo, será apresentado um vídeo com um experimento a você, e nessa atividade nós vamos utilizar uma metodologia científica, ou seja, vamos usar passo a passo, utilizando de tal forma que nessa atividade você faça uma descrição desse experimento, mas utilizando os fundamentos da física, ou seja, aquele experimento tem que ser explicado por alguma parte da física que você estudou, é uma aplicação, então observe bem o experimento, veja os detalhes que ele tem, e utilize para isso a sua física para explicar, só que depois do vídeo vem uma explicação como fazer isso formalmente, como introduzir um procedimento científico e como registrá-lo para entregar ao seu professor, ok? Para entendermos mais o que são ondas e suas propriedades usaremos uma cuba de ondas, um reservatório de vidro com torneirinha para gotejar, e uma haste plana acoplada a um motor com frequência ajustável. As ondas são perturbações que se propagam sem que haja transporte de matéria, como podemos ver ao encostarmos o dedo na superfície da água. Haverá uma perturbação se propagando por meio de ondas circulares. Também podemos usar um reservatório de vidro com uma torneirinha para controlar o fluxo de gotejamento e, desta forma, ajustar a frequência das gotas caindo na superfície da água. Assim, podemos notar que quanto maior a frequência de queda das gotas, menor é o comprimento de onda para uma mesma velocidade de propagação destas ondas. Vamos agora utilizar uma haste acoplada a um motor com frequência variável para a formação de ondas planas, que, da mesma forma, não transportarão matéria, mas transportarão energia de vibração. Neste exemplo, também podemos notar que quanto maior a frequência de agitação da haste, menor os comprimentos de onda formados para uma mesma velocidade de propagação das ondas na água. E aí você quer fazer essa análise científica de uma maneira mais formal, né? Como faremos isso? Bom, existem várias formas de descrever o experimento. Aqui é uma delas, mas qualquer uma outra tem que conter, pelo menos, essas informações. No início, na primeira parte, vamos identificar, localizar a área, o título e o objetivo. Então, na primeira parte, você tem que identificar-se, né? Então, é o nome do estudante que é responsável por essa descrição, essa análise, né? Do experimento científico. Depois, você vai colocar aqui a parte da física que está relacionada, né? É mecânica, eletricidade, é ótica, especificando, né? Então, por exemplo, qual é a parte da ótica? Ótica física, ótica geométrica, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Então, é importante eu observar o experimento que você identifique qual é a área específica da física que está sendo analisada. É o movimento retilíneo, movimento curvilíneo, né? Depois, você vai colocar um título. Nesse título, nunca você começa com um verbo, né? Sempre coloca avaliação, análise, investigação. Lembrando que em qualquer descrição, análise ou relatório, né? Você sempre, nunca coloca na primeira pessoa, né? Eu analisei, eu fiz isso, não. Nunca se coloca. No objetivo, você vai começar com o verbo, tá? Avaliar, determinar, investigar, né? Então, título sem verbo, objetivo com verbo. Então, nunca usar a mesma raiz da palavra dos dois. Então, determinação, determinar. Avaliação, avaliar. Não, isso fica um som ruim para descrever, né? Isso denota pobreza de linguagem, né? Que não se deve ter em um relatório científico, né? Na segunda parte, nós iremos fazer uma representação esquemática e os materiais utilizados, né? Na representação, né? Você vai colocar aqui, ilustrar o que foi analisado em forma de esquemas ou desenhos, né? Não precisa ser um desenho artístico, bonito, não. Mas um desenho que possa se identificar o que é. Pode ser triângulos, quadrados, círculos, não tem problema. Pode ser figura geométrica, mas que identifique com o nome ou então com uma referência. Você vai visualizar o experimento, indicando as partes principais deste experimento. Depois vai colocar os materiais que foram utilizados, né? Foi utilizada uma régua para quê? Para isso foi utilizado... Então, a descrição tem que colocar os materiais e como eles foram utilizados ali naquele experimento, ok? Na terceira, sim, importante nessa parte, deve-se colocar os detalhes do experimento observado. Ou seja, tem que ficar sempre bem detalhado. É a parte mais detalhada de uma descrição ou de um relatório, né? De uma coisa que você está observando. E a terceira e última parte, você vai colocar quais os princípios da física que foram identificados naquele fenômeno. Nessa primeira parte aqui, você vai numerar conceitos, leis, lei de Newton, lei primeira, lei de Newton, segunda lei de Newton, né? Qual é o princípio da termodinâmica? Qual é a teoria da física que foi comprovada? Qual o conceito físico que está relacionado àquele experimento? E na última parte, você vai fazer uma discussão dos resultados, né? Você vai interpretar aquilo que foi observado, baseado nos princípios que você identificou. Ah, acontece isso por causa do princípio, tal, tal e tal. Então, é importante colocar essa última parte. Assim, você terá feito uma análise de um experimento adequadamente, ok? Assim, você terá feito uma análise de um experimento adequadamente, ok?